gente, porque o Festival Nacional de Teatro de Chapecó começa em novembro, só que as inscrições já estão abertas, tá bom? O Filipe Kroest tem as informações. Isso mesmo, viu Lucas? O festival deve acontecer aqui onde nós estamos, no Centro de Eventos Plínio Arlindo Denez, que tem um teatro que foi reformado e vai então receber esse festival. E inclusive grupos de teatro, não só aqui de Chapecó, mas de toda a região, podem se inscrever para participar. As inscrições são até o dia 26 desse mês de setembro, no site da Prefeitura, chapecó.sc.gov.br, barra cultura, tem todas as informações do edital. As inscrições são feitas pelo e-mail, que é culturareditais, arroba chapecó.sc.gov.br. Pelo menos quatro peças devem ser selecionadas e aí vão acontecer várias apresentações. Essas apresentações devem contar também com uma roda de conversa ou com um workshop, a fim de possibilitar que principalmente crianças da rede pública aqui do município possam ter esse contato com teatro, com palco, entender como é que funciona a construção de uma peça. Então, esse festival deve acontecer em novembro, dos dias 13 aos dias 16 de novembro. 13 a 16 acontece o festival e até o dia 26 desse mês os grupos podem...